O Serviço Social da Indústria, o SESI Tocantins, está oferecendo mais de duas mil vagas para crianças e adolescentes interessados em iniciarem a carreira esportiva, por meio do programa SESI, Atleta do Futuro. Este ano, a instituição oferece nove modalidades distribuídas entre Palmas, Araguaína e Gurupi. O programa atende gratuitamente alunos de 6 a 17 anos de idade, por meio de atividades esportivas. Para participar, os interessados devem apresentar os documentos pessoais na unidade do SESI, em sua cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3229 5621, aqui de Palmas.